A voz do pirata do quadro engrossou muito em 9 anos. Já chegou na hora de falar deste episódio. O que aconteceu com o Bob Esponja é um especial de 22 minutos da quinta temporada do desenho. Neste especial, Bob Esponja depois de ser chamado de garota idiota por seus amigos, decide fugir da fenda do biquíni, mas acaba batendo a cabeça e ficando com amnésia, indo parar na cidade de Nova Alga. O plot em si acaba sendo muito complexo, até mesmo para um especial, e a maneira que eles executam o plot prova este mesmo ponto. O começo do episódio já é ruim. Nós vemos Bob Esponja acordando feliz, e nos primeiros minutos do episódio, nós vemos Bob Esponja cometer alguns acidentes, o que faz com que seus amigos o chamem de garota idiota. E este é exatamente um dos dois grandes problemas do episódio. Os personagens secundários são extremamente estúpidos com Bob Esponja. E quando Bob Esponja foge da fenda do biquíni, os mesmos personagens se sentem mal pelo que fizeram. Mas, além de ser extremamente forçado, alguns deles apenas querem que o Bob Esponja volte por benefício próprio, como o seu serigueijo, que apenas quer o Bob Esponja de volta para que ele consiga vender mais hambúrgueres de seri. No seu lugar, eu ficaria bem longe de mim. Garota idiota! O que eu vou fazer agora sem o meu melhor amigo? Eu não devia ter brigado com ele. Garota idiota? É mesmo Bob Esponja? O que vou fazer sem o meu mestre cuca? Eu não devia ter te tirado do pontapé de casa! E vamos falar desta compilação dos personagens chamando o Bob Esponja de garota idiota. Ela é muito mal feita. Só analisem a seguinte cena comigo. Oi, Bob Esponja. Oi, Patrick. Como vai? Bom, tava indo tudo muito bem até você aparecer. O que é isso aí? Oh, é só um bolinho de aniversário pra minha mamãe. Que eu passei o dia todo fazendo! Não faz sentido o Patrick estar segurando um bolo para o aniversário de sua mãe do lado de fora da sua casa. Sim, o Patrick é um idiota. Só que nesta cena em específico, os roteiristas se esqueceram e fizeram o Patrick ser mais sério e esperto do que normal. O que faz essa... piada? Ou talvez plot point? Não funcionar. E que tal falarmos da cena com a Sandy? Eles inverteram a ordem de como uma montagem assim deveria acontecer. Deveríamos ter visto a Sandy gritar NÃO! Antes de a água cair em cima do robô. E não depois. Aqui. Eu mesmo consigo consertar esse problema. Sandy, que robô legal! Mas este é apenas um dos grandes problemas deste episódio. O segundo maior problema do episódio é a amnésia do Bob Esponja. Depois de ter a amnésia, Bob Esponja começa a se aventurar na cidade de Alga Nova. E este é exatamente o problema. Pelo Bob Esponja não ter as memórias de que seus amigos o chamaram de garoto idiota, então não temos a satisfação de ver o Bob Esponja virar o prefeito da nova cidade. Analisem comigo. Se o Bob Esponja não tivesse amnésia, poderemos ver ele indo até esta nova cidade, enfrentando os vilões da mesma maneira que ele fez no episódio e ficando famoso e conhecido por isso. Isso não seria apenas bom de se ver após o Bob Esponja ter sido humilhado por seus amigos, mas também faria os amigos de Bob Esponja perceberem que ele é sim uma pessoa talentosa, mesmo que atrapalhada. E no final do episódio, poderemos ver o Bob Esponja aprendendo que há uma pessoa feliz na fenda do biquíni, e que ele precisa aprender a ser mais atento e menos desastrado. O episódio basicamente se escreve sozinho, mas não! Como temos a amnésia, então acabamos acompanhando um personagem que não tem memórias de sua vida passada, e em uma localização totalmente diferente. E eu vou ser sincero com vocês. Este é um dos episódios mais chatos de Bob Esponja. E existem outros problemas menores que este episódio, como os vilões aparecerem por poucos minutos só para depois serem derrotados facilmente pelo Bob Esponja, ou até mesmo piadas extremamente forçadas ou previsíveis. Este pode não ser o pior episódio do desenho, mas é pessoalmente o episódio que menos gosto. Ele tem uma escrita preguiçosa, com problemas sérios de animação, e um conflito quase inexistente. O que aconteceu com o Bob Esponja? Pessoalmente, essa é uma pergunta que eu queria saber a resposta.